Olá, berifetes! Começando hoje, dia 2 de abril, a 14ª semana do Diário da Dieta. Mas calma que, na reeducação alimentar, como você quiser entender, não vai ser iguais aos outros diários. Essa semana vai ser totalmente restrita. Mudei de alimentação, vou mudar de hábitos novos, porque até aqui eu tenho feito dieta para manter, né? E não é isso o meu objetivo. Eu descobri há pouco tempo, mudei de estratégia e vou compartilhar tudo com vocês. Nessa semana eu vou ter apenas 3 refeições, café da manhã, almoço e janta. E durante os intervalos não vou comer nada e vou apenas beber muita água. Se eu vou conseguir, amiga, eu não sei. Mas prometo para mim mesma me esforçar o máximo, porque várias vezes eu pensei em desistir. Mas não é isso que eu quero. Eu não cheguei no objetivo que eu quero. Independente da quantidade dos diários, que já era para ter vários resultados, né? Estamos no 14º, estou hoje com 79 quilos, zero. Prontinho. Não sai disso, porque o que eu tenho alimentado até aqui não tem sido para eliminar, e sim para manter. Então, é por isso que eu estou estagnada neste peso. E se você realmente está assim, que eu já vi vários comentários, Os Laís me ajudam, porque eu não saio dessa quantidade de peso. Às vezes a gente tem que ser radical para a gente chegar no objetivo que eu quero. E essa semana, a partir de hoje, dia 2 de abril, eu vou ser totalmente radical. Acordei bem cedinho, 7h30, por isso que o olho está inchado assim. E aqui é a vida real. Se você gosta de mim na vida real, você já começa a curtir nesse vídeo. Se você não gosta, amiga, nem assiste. Porque aqui eu não tenho vergonha de mostrar a realidade. Eu não tenho vergonha de mostrar o que eu como. Eu não tenho vergonha de ser quem eu sou. Eu vejo várias pessoas criticando aqui. Ah, mas ela é isso, ela é aquilo, ela é isso. Não. Aqui eu sou eu. E eu quero que vocês me aceitem e gostem de mim. Do meu jeito que eu sou. Eu não estou aqui para agradar todo mundo, infelizmente. Ou felizmente, porque assim a gente vive mais. Pessoas que agradam todo mundo, dificilmente vivem felizes. Mas eu espero que vocês gostem da minha realidade, sabe? Eu estou aqui para inspirar vocês a terem essa vida saudável. Eu sei que não é fácil, já pensei em desistir várias vezes. Mas eu pensei muito e não. Eu sou um tipo de pessoa que eu não desisto de nada. Não sei qual foi a última vez que eu desisti. Eu confesso para vocês que o emagrecimento é algo assim, muito, muito difícil. Para eu falar que é algo difícil, que dificilmente eu falo que é algo difícil, realmente é difícil. E eu acho emagrecer muito difícil, muito complicado. Porque você é acostumado a viver uma vida tão desordeira, tão assim, disciplinada. E quando você decide habituar o seu corpo a ter uma vida saudável, a beber água, a se exercitar. O ser humano, ele cria hábitos novos a partir dos 21 dias, né? Se você tem um processo ali de 21 dias constantemente, de aquele mesmo hábito, seu corpo acaba se adaptando. E eu estou nessa dificuldade desde novembro de 2017. Quais não vi resultados até aqui? Tinha semanas que eu emagrecia, tinha semanas que eu engordava. Juntando tudo, eu já emagreci 4 quilos. Aí depois eu engordava. Quando eu comecei, desde o primeiro diário, que eu vou deixar linkado aqui, eu tinha 80 quilos. Hoje eu estou começando com 79. O que mudou? Nada! Não mudou nada. Eu só desenchei e perdi algumas coisas. E perdi algumas medidas também. Mas essa semana vai ser bem radical e vocês vão ver a diferença. Fiquem aí, que vai ter muita coisa boa aqui. A minha quantidade de comida durante todo o dia, vai ser principalmente no almoço e na janta, é 500 gramas. Então, vai ser bem restrita mesmo. Meio quilo de comida no dia. Então, imagina, menina. Fica aí que vocês vão acompanhar melhor. Café da manhã, dois ovos cozidos. Coisa que eu não gosto, mas vou tentar me adaptar. Com um pouquinho só de sal, eu coloquei um pouquinho só de azeite pra descer, porque eu não gosto de ovo cozido, gente. Almoço, carne vermelha grelhada no azeite. Deveria ser um peixinho, um frango, mas fiquei com preguiça de fazer. E eu creio que ele tenha uns 100 gramas, 150 gramas. Umas quatro folhas de alface, duas rodelas de beterraba e um punhadinho de couve com cebola e tomate. Alface, beterraba, não tem sal. E vai ser isso, gente. Eu quero comprar uma balança para pesar e eu comer 500 gramas por dia no almoço. Mas enquanto não tem, vou no olhômetro mesmo. Vai ser isso o meu almoço. De sobremesa, depois do almoço, vou comer essa pera que tá bem madura, por sinal. Bom dia! Hoje é dia 3 de abril. Estou com a mesma blusa, mas juro que estou limpa. É que segunda-feira dificilmente eu saio, tiro o dia pra descansar. Mas hoje, terça-feira, eu tenho muita coisa pra resolver. Inclusive, acordei 7 e meia da manhã. O meu propósito é esse, deixar o meu corpo também ter disciplina. Antes eu acordava 8 e meia, 9 horas. Mas, de uns tempos pra cá, eu tenho acordado 7 e meia. Pro meu dia render e o meu corpo passar a ter disciplina. Bom, gente. Gente, ontem eu falo que foi o primeiro dia dessa nova dieta. Tinha que ter somente 3 refeições. Teve as 3 refeições. Mas a terceira eu não aguentei. Sério, eu fiz o janta pro Nicolas por volta de umas 7 horas, 7 e meia. E aí eu fiz o arroz e feijão. Pra quê? Eu só quis comer o caldo do feijão com um pouco de arroz. Meu Deus, senti que eu caí aí. Mas hoje é um novo dia e vamos manter o foco de café da manhã. Era pra ser arroz, arroz. Ó o arroz na minha mente. Era pra ser leite com café desnatado, óbvio, e sem açúcar. Mas eu não tomo café, eu não gosto de café. Mas vou tomar agora leite desnatado com canela e sem adoçante. Algo que eu sempre mostro pra vocês. Não sei se sem adoçante vai descer. Mas é isso que eu tenho feito. Por que só 3 refeições? No intervalo eu tenho tomado bastante água. Então acho que eu tomei uns 3 litros e meio de água. Se eu vou no banheiro toda hora, imagina. Então desde as 7 e meia eu tenho tomado água. Já tomei 1 litro de água até agora. E agora de café da manhã vai ser essa xícara. Ela deve ter uns 100ml, né? Então vai ser isso aqui agora, gente. E foco hoje, né? Pra não cair. Gente, eu não resisti o feijão. Não tava nem me sentindo bem. Mas cedo eu tive que comer o quê? Duas fatias de pão integral que eu não aguentei. Alface, carne de boi com cebola, cenoura e meia concha de feijão. Vai ser esse o meu almoço. Tomara que eu aguente. Porque tá bem difícil. Às vezes penso em enfiar o pé na jaca, mas vou manter o foco. Beauty Facts não tem sido fácil. Eu imaginei que nos primeiros dias iria ser difícil mesmo. Mas estamos aguentando firme aqui agora. No segundo dia tá bem difícil. Comi. Não tô tão cheia como gostaria. Tô saindo agora. Tô terminando de me arrumar. E almocei meio dia. Agora é meio dia e 10, meio dia e 15. E vou comer essa maçã aqui. Pra aguentar mais um pique, né? E sempre assim, depois do almoço, é uma frutinha. Sabe? Então, o que tá tendo é uma maçã. Então, vai ser a massa mesmo. E é isso. Nos intervalos, agora é só janta. Beber muita água nos intervalos. Então, faça isso, amiga. Você vai no banheiro várias vezes. Mas depois seu organismo acostuma. Você não vai tantas vezes. Mas beba muita água quando tiver fome, sabe? Então, te deu fome? Beba água, beba água, beba água, beba água. Até não aguentar mais. Bom dia. Hoje é dia 4 de abril. Menina, acordei há pouco tempo. Não coloquei celular pra despertar e nem nada. Porque eu tava podre de cansada. O que houve? Ontem, eu saí de casa meio dia e meia. Voltei 7h20 da noite. Fui fazer algo que me sugou as energias. E aí, quando eu saí de lá, por volta de umas 5h40, eu falei, eu preciso de uma coxinha. Ai, gente, é tão difícil. Comi a tal da coxinha e um outro salgado lá. E tomei uma fantinha assim, de 300ml. Uma latinha. Pronto. Realizei o sonho. Passou à vontade. Aí, quando foi bem de noite, eu comi um pão. Pra quê que eu comi esse pão? Hoje, 4h e pouca da manhã, tá eu passando mal. Com falta de ar e a pressão caiu. Menina, pra quê que eu fui comer essas porcarias? Mas o bom que passou, o dia de hoje vai ser tomando muita, 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 muita água. Água mesmo. E apenas 3 refeições. Onde eu estou pecando? Na janta. Que ao invés de jantar algo saudável, eu tô comendo porcaria. Enfim, vamos continuar, amiga. Não vou desistir, porque acabei de me pesar. Vocês não vão acreditar. Enfim, mesmo comendo essas porcarias. Mas, vamos manter o fome. Não tem sido fácil, sabe? Nossa, ontem eu tava no centro daqui da minha cidade. Eu pensei que eu ia desmaiar. Porque não tinha água. Aí eu disse, não, eu já bebi muita água, muita água. Aí a fome foi e passou. Porque se alimentar 3 vezes é bem difícil. Nunca eu tenha fome, assim. Mas há um pouco, assim, de bambeza, sabe? Porque você tá acostumada a comer de 3 em 3 horas. E depois você come só 3 refeições. Então, a gente precisa de um especialista mesmo. Que ajuda a gente. Senão, a gente não consegue, não. E foco também. De café da manhã, vai ser essas uvas aqui. Que estavam ali largadas. Tem muita coisa que tá perdendo aqui em casa. Porque eu não tô comendo, né? Tavam ali essas uvas largadas. É do Nicolas. Se eu não comer, vai tudo perder. Já tá até perdendo. E muita água, muita água nos intervalos. Pra eu almoçar meio-dia. Almoço de hoje era pra ter 500 gramas. Mas tenho? Acho que não, amiga. Chuchu, que não engorda nada. Coloquei uma pimentinha aqui, que é antioxidante. Que é ótimo pra quem quer emagrecer. Peterraba, aquele bifinho grelhado. E meia concha de feijão. Não dá, não dá, não dá pra ficar sem feijão. É o que tá me sustentando nessas 3 refeições por dia. E 3 cenourinhas. Eu sei que muitos falam, não mistura. Peterraba com cenoura, que os dois têm açúcar. Amiga, só 3. 3 potes. Janta de hoje, uma bisteca grelhada no azeite. E chuchu. Muito chuchu. Tenho uma cenourinha aqui. E tirei aquela parte da gordura da bisteca. E vou comprar meu franguinho hoje. E depois dessa janta, gente, eu vou chupar uma laranja. Ou duas, sei lá. Pra sustentar. Amiga, eu tô aqui jantando. Vou confessar pra vocês. Não é fácil não, viu, gente? Gente, nossa. Comer chuchu. Pelo amor de Deus. Mas, vou manter o foco. Vamos manter o foco e a gente vai conseguir. Cenas fortes vindo por aí. Eu não consegui comer a comida toda. Nem a carne que eu gosto. Olha que eu tô na mão. Dois ainda. Chocolate. Tava ali na geladeira perdendo que o Nicolas me deu de passo. Ai, gente. Muito difícil. Eu vou comer pra passar pela minha tristeza. Eu sei que muitos vão me xingar, vão me criticar. Tô nem aí não, só. Vou comer meu chocolate. É difícil. Nossa, que libertador. Essa é a realidade que ninguém mostra nas dietas, né? A gente jaca mesmo. Bom dia. Hoje já é dia 5 de abril. Gente, hoje vai ser um dia assim muito diferente de todos. Por quê? Meu café da manhã, meu almoço. Só que não a janta, porque hoje eu irei viajar e eu precisarei comer comida mesmo, sabe? De verdade, pra aguentar na estrada. Vai ser uma viagem de ônibus. Mais de café da manhã e almoço, duas maçãs verdes. Essas maçãs aqui, ó, são super caras. Comprei 6 pra manter durante o dia. Elas deram 12 reais, o que tava de 9,80. Mas, pensa em umas maçãs assim que vai dar, que sustenta, sabe? Principalmente se a gente for, se eu for mastigar elas assim pausadamente. A mastigação é muito importante para a dieta, para o emagrecimento, para uma vida saudável. E muita água, muita água nos intervalos. Se eu aguentar, amiga, eu não sei. Mas eu vou contando pra vocês no decorrer do dia. Gente, não aguentei almoçar maçã. Eu já tava me sentindo um pouco mal. Vou comer, então, comida de verdade. Peterraba, muita salada de alface, tomate. Sem nada de sal aqui, gente. Eita! E franquinho grelhado, azeite com cebola. Esse coentinho por cima do tomate é da minha horta orgânica, tá? Vai ser isso. Eu não quero me sentir mal, nem passar mal. A pressão caiu, algo do tipo. Então, eu preferi comer comida mesmo. Não coloquei azeite, não coloquei sal. Só joguei por cima um pouquinho de limão pra ficar mais gostoso. Bom dia! Hoje é um novo dia. Estou em outro lugar, em outra cidade, em outra casa. Ignoro essa minha cara de louco. Acabei de chegar de viagem, gente. E pra não sair fora da dieta, tô aqui na casa da minha mãe e eles não têm nada fitness, amiga. Mas eu fiz aqui uma vitamina de abacate. É... Sem açúcar. Sem nada. Queria comer ovos mexidos, mas eles vão comprar ainda. Mas é o que tá tendo. Esse vai ser o meu café da manhã. Algo assim mais reforçado, porque eu tô com muita fome. E ontem também eu jantei comida mesmo, sabe? Porque a viagem foi tipo oito horas e... Nossa, gente. Não dá pra ficar comendo só maçã o dia inteiro. E vou procurar manter o foco aqui e vai dar certo. Almoço de hoje mantendo o foco. Muita salada, carne moída. Chuchu e um pouquinho só de feijão. Pra aguentar o pique, né? Jantinha de hoje. Duas bananas cozidas, que não faz parte da dieta, mas tá aí um carboidrato. Carne moída do almoço. E alface também, menina. Só duas folhas aqui. Tô cansada de comer alface. Bom dia. Hoje é sábado. Vamos amanhecer com o quê? Com foco, mulher. Eu vou comer uma maçã vermelha. E eu cortei ela pra ficar mais fácil. A metade de um kiwi. Eu dividi com a minha mãe, que eu tava com vontade. Vai ser esse, gente. Eu mei o café da manhã e bebi muita água. Almoço de hoje. Linguicia de churrasco, que a minha mãe fez. Repolho. Muito repolho. Tava doida pra comer repolho, refogado. Tomate. E de carboidrato vai ser essa banana da terra, menina. Banana da terra é gostoso demais. Mas vai ser isso, gente. Depois de um casamento, tô eu aqui comendo o quê? Carne moída, ovos e linguiça. E eu sei que muitas pessoas falam Ah, eles não comem linguiça, que é embutido. Sim, gente. É embutido. Mas é o que tem aqui. Não é só em casa. Em casa eu como o que eu quero. Aqui não. Tô na casa da minha mãe, então a gente come o que tem. E vai ser isso. E bom que a linguiça, ela sustenta, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Enfim, essa vai ser a minha janta. Porque amanhã é dia de pesagem. Estou ansiosa. Beauty Facts, esse cenário de bagunça aqui. Eu vou terminar esse diário da dieta. Muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Hoje de manhã, acordei bem cedinho. Uma seis e meia. Tomei um banho. Me pesei. Geralmente, quando você for pesar, faça como eu. Pesa sem roupa, tá? É uma dica aí e sempre pela manhã. Amigas, muito, muito feliz. Porque parece tão pouco em vista de muitos que emagreceram 25, 30, 40 quilos. Mas eu emagreci só essa semana. Um quilo e duzentos gramas. Você já imaginou um pacotinho de sal? Enfim, gente. Um pacotinho de sal e mais um pouquinho, né? Foi isso que eu consegui eliminar essa semana. Sim, setenta e sete quilos e oitocentos. Essa semana eu vou tentar focar mais em ser mais restrita, regrar mais. A semana foi muito difícil. Eu tive dor de cabeça. Bebi muita água. Tinha dia que eu bebi quatro litros de água. Tinha dia que eu bebia cinco litros de água. Tive somente três refeições. Café da manhã, almoço e janta. Eu brinco aqui e estava me incomodando. Enfim, gente. É isso. Eu comi muito pouco essa semana. E nas próximas semanas eu pretendo comer mais restrito ainda. Tirar carboidrato. Teve dia que eu comi arroz. Teve dia que eu comi chocolate. É bem difícil. Eu senti muita dor de cabeça. Mas eu estou conseguindo. E você também vai conseguir, tá bom? É difícil mesmo. Tem hora que a gente tem vontade de desistir de tudo. Mas não desista. Continua firme. Meu pai está empolgado. Continua firme. Não desista. Nós estamos juntas. E eu quero bastante like nesse vídeo. No mínimo 350 likes. Sim. É possível. Porque muitos veem o vídeo e não se inscrevem. Muitos veem o vídeo e não ativam o sino. E não dá aquele like. E não comenta. Mas tudo bem. Fica à vontade. Mas o like é muito importante para eu trazer a próxima semana. Que é a décima quinta. E eu queria agradecer bastante uma pessoa que acabou se tornando amiga minha. Que é a Aline. Aline. Muito, 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 muito obrigada. Se não fosse por ela, gente. Não eu teria dinheiro da dieta hoje. Por causa do outro que eu falei que eu quase desisti. Eu tinha desistido. Ela que me deu força. Eu fui. Amiga, eu preciso mudar essa situação. Amiga, muito obrigada. Agora a gente é amiga, né? Ela me incentiva muito pelo WhatsApp. A gente está sempre junto, sabe? E é muito bom ter essas amizades que incentivam a gente. Ela me incentiva. Eu incentivo vocês. Ela emagreceu bastante. Ela tinha 74 quilos. Ela foi para 57 quilos. Ela venceu e a gente vai vencer também. Isso já tem quatro anos. Ela tem mantido esse peso, tá? Então, muito obrigada mesmo. E até o próximo diário. Beijo para vocês. Eu manter o foco. E vamos. Assim, tem dias que eu vou me permitir. Igual hoje. A minha mãe está fazendo almoço para mim. Então, eu vou almoçar. Vou almoçar. E aí, se permita só um dia. Mas, tipo assim, igual ela fez uma lasanha para mim agora. Vou comer uma, dois pedaços. E durante o dia, no almoço. E durante o dia, muita água, uma fruta. E não jantar, carboidrato. Sabe? Todo equilíbrio. Nessa vida a gente precisa de quê? De equilíbrio, amiga. Então, é isso. Beijo para vocês. Até o próximo Diário da Dieta. E não esqueça do meu like. 350 likes para o próximo diário. Beijo.